Música Ai, olha ele! Que lindo! Currasco, é? É, presidente! Quer dar uma parada aí? Tudo bem aí? Tudo, tudo bem, senhor! Tudo certo, apenas uma pena aí, esse clima aí, essa neurose aí, podendo prejudicar aí o nosso país! Pode filmar, já estou filmando! Pode filmar aí! Pessoal da aviação? Somos, estamos tudo ferrados! É, pessoal agora, férias coletivas aí, a situação é realmente muito difícil aí! Não adianta, 70% das pessoas vão se infectar disso daí! É, o senhor já falou 10 mil vezes! Exatamente, eu agora vou voltar aí para fazer algumas questões essenciais nisso aí, no tocante ao chá de revelação, tá ok? Ih, presidente, está vazando! Está vazando o que? Combustível? Não, depoimento do Valeixo! Então encerra isso daí! Vamos lá, me reboca de volta para lá, tá ok? Tá! Vou pagar aqui no cartão corporativo! Obrigado! Ah, não tem limite, é sigiloso! Pode pegar aí! Tá bom, pode jogar aqui! Tá certo? Isso aí é sem limite aí! Se fosse você, eu cobrava isso aí em dólar, hein! Ele está valendo aí seis na questão aí do real disso aí! Seis o quê? Seis estão lascados! Ah, 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 ah! Aqui na Argentina, a possibilidade do lockdown prometido pelo governo Lóquio Torro... Daqui a pouquinho voltamos! Como eu ia dizendo, a expectativa aqui em Buenos Aires é que o lockdown no precedente na casa, Furtamos a seguida! Esse papo já dá qualquer coisa Você já está pra lá de Marrakech Olha, já estava parando com tudo isso, mas depois do Adnê, eu realmente estou metido hoje! Ah, adoro o Adnê! O Adnê é genial! Ótimo, adoro! E por que você não grava uma musiquinha? Posta uma música pra gente, o que você falou? Falei que ia guardar as músicas pra fazer tudo na live, surpresa, pra ficar mais completa! Ele acha que vai gastar, gente, a música, ver se pode um negócio desse? Mas nem um making-offzinho que você vai gravar pra gente? Olha o kombucha, gente! Coisa insuportável, ele adora kombucha, eu odeio kombucha! Quem é que gosta de kombucha? Kombucha tropical! Ah, tá bom! Ó, o pessoal tá me pressionando aqui, hein? Tá me pressionando, 90% quer que você grave a sua live! Você não pode gravar nenhuma música? Lembro que conheci o Adnê no teatro, Zeca me levou com quatro garotos fazendo Zé, todos consagrados, Queiroga, Gregório, Caruso, e aí achei genial aquilo, falei, Adnê é genial, sinta-se em casa, é absolutamente genial também! E a sua sandália? Agora você adora filmar a sandália que Preta me deu! Quero ver a paródia que Adnê vai fazendo, sinta-se em casa com a sandália de Preta! Bom, como eu disse, o relaxamento da quarentena na Argentina, decretado pelo presidente Lacazze, está indo muito bem! Por favor, filha, vai lá, 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 lá. Ah, bom, agora sim, poderei falar sobre o relaxamento... Corta! Pelo amor de Deus, cacete!